Aqui eu tô deixando o carro, agora eu tô trabalhando de Uber, eu vou caminhar, caminhar pelo menos com 6KM, porque se você não caminha, o que acontece quando você não caminha? Começa a armazenar as gorduras que eu já tenho demais, e eu passei no médico ontem, ele falou que você tá num limite, mas eu na verdade não foi o médico, foi o farmacêutico, o médico passou o medicamento, mandou tirar um, acrescentou outro, e vamos caminhar acelerado, para suar, ter mais gorduras, fazer regime, porque a saúde minha não tá legal não. E eu caminhando aí, fazendo as atividades físicas, porque eu não quero morrer tão cedo, ontem eu chorei muito, eu e Deus, quando eu vinha, chorei demais, dizendo a Deus, hum, não quero, sei que eu estraguei minha vida, comendo gordura, deitado, muito tempo, mas eu não quero isso, minha pressão sempre alta, Deus vai trabalhar comigo. Barrio IAPI, Osasco, tem vídeo meu já desse lugar aqui, algumas ruas. Eu vou ver se eu sempre faço essas caminhadas de manhã, porque eu não vou trabalhar de manhãzinha, vou trabalhar mais de tarde para a noite, e como a gente faz o nosso horário, então fica fácil, né? Fica fácil de fazer essas caminhadas. Olha que praça, legal, né? Delivery, mania, pizza. Agora é 8h14, notícias da manhã, aqui de Osasco. Vamos ver quantos quilômetros eu faço. Dei uns 3 já caminhando. Esse é agora. Vamos embora. Policlínica ali. Castelo Branco. Para cá é sentido Osasco. Vamos embora. É Piratininga. Olha essa filha de gente aqui, não sei para que é. Piratininga isso aqui. Do lado aqui, ó. As telas Branco. Uma pracinha aqui também, ué. São cheias de várias praças aqui. E a creche. Por isso toda essa multidão de gente aí. Cresce pra criança. Essas ruas é boa de caminhar. Quase não tem ninguém, são largas. Espaçosas. Não é muito assim, fomentado. Que tem perigo. Vamos. Fazer aí uns. Uma meia, quarenta horas. Quarenta minutos de caminhada hoje. Imagina aqui, ó. Tá aqui, ó. Miliano essa ferragem aqui. Ninguém nunca roubou. Porque tinha uma bicicleta ali, ó. A homenagem ao rapaz que morreu. Levaram. Agora aqui, ó. Se for no tempo de Lula. Presidente. Como que isso aqui vai manter essas coisas? Isso não vale nada pra mim. Isso aí é pro povo levar. Roubar só um pouquinho. O que que tem? Roubar essas coisinhas, levar. E vai comprar carninha. Uma picanhazinha. E tomar cervejinha. Passa o sonho. Agora foi quebrado, galera. Esse é o arco ali da Osasca. E a bola. Vamos embora. Vinte e cinco minutos caminhando. Tô quase chegando. Quarenta minutos hoje. Nove e quarenta agora. Vamos ser nove e quatorze. Policlínica. Aqui eu não sei se essa é uma surma. Olha os áfricos aqui. Lá do Piratininga. Fiz algumas consultas aí. Se tem alguma coisa pra comprar aqui. Comprei banana, goiaba verde e vinagre. E uma sem sal. Sem açúcar. Não. Sem álcool. Sem álcool. Vamos embora. Falta sete minutos pra chegar lá no carro. Aí o cabra diz assim. Mas se você tá caminhando pra perder peso. Por que você tá tomando uma cerveja sem álcool? Não vai ficar pior. Mas eu não posso comer. Comer pesa né. E a cerveja não deixa. Tem muito açúcar claro. Mas não deixa de aberto descer. Baixar. E eu mantenho a minha barriga. Só urinando. Minha bastante. Eu me sinto bem assim. É uma vez na vida. Mas eu faço. Sacolinha. Então o que eu faço? Eu vou travar a chuva até umas certas horas. Travar umas duas horas. Eu tenho que parar pra tomar café e fazer o lanche. É isso que eu faço. Paro. Posto o carro num lugar. Pega. E aí vou caminhar. Caminho quarenta minutos. Tô suado. É a hora de eu voltar. Vou ficar perto. Senão tem que tomar banho porque o mal cheiro não dá. Aí. Volto pra casa. Tô com banho e volto a trabalhar. Isso que eu tô fazendo. Ganhando, caminhando, conhecendo a cidade. Isso é depois que eu cheguei das viagens da Bahia. Bahia é esse aqui. Eu tô fazendo isso. Eu cheguei suavemente, mas... Troquei o carro. Quero voltar, viajar. Mas tem que fazer mais dinheiro. Meu canal ainda não tá... Monetizado. E eu não recebo nenhum patrocínio. Certo? Tô chegando. Olha o carro, legal. O traje da caçava do lado esquerdo. Ontem eu fiz seis viagens. Quatro horas e quinze de direção. E duzentos e seis reais. Gastou quanto de combustível? Gastei cinquenta reais. Aqui tá. Poçante. Vamos embora. Agora pra casa. Vamos. 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 Já coloquei gasolina. Agora é só... Seguir. Então o destino é... Pra minha casa agora. São dois dias já de Uber. Em São Paulo. Dois dias. Conhecendo a cidade. Muito bonito a região que passei ontem. Eu vou voltar lá só pra mostrar pra vocês. A região de... Não sei. Onde fica as águas de São Paulo. Esqueci o nome aqui, ó. Bom lugar bonito, rapaz. Eu amei aquele lugar. O pneu sonou. Então, é... Se eu passar do prazo, né? De ir lá, é... Fazer isso. Aí ele vai dizer, ah, você passou do prazo. Entendeu? E aí não dá ainda. Vou fazer logo. Fazer logo. Fazer logo. Alinhamento. Gente, isso aqui é um Uno 2012-2015. Evo. Então, decidi... Celebrar a casa. Vou ir pra casa agora. Completinho. A escala. Tá com... E tal. 180 mil. Rodada. Dá uma garantia. Aproveitar que esse pneu é bom. Peguei ele com 110. Fianso que ele nasce. Tchau, Tchau, You. Gente! Water, do senhor. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, guys!